Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal Achados do Zé. Já deixa seu like e se inscreva no canal para receber as ofertas e promoção em primeira mão. Conheça também o canal Bonfim TV. Acesso na descrição do vídeo fala aí o que você achar dos preços e qual cidade você está falando. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.